Galera, tô chegando aqui na casa do Márcio Vito, piscirico, ó. E hoje tem novidade, hein? Tô chegando com tudo. Fala, Troinha! Se bem-vindo, irmão! E aí, Márcio Vito! Falou, Troinha! Essa vai dominar o mundo! É sucesso! Tô se envolvendo na dança, que agora eu vou mostrar. Vou botar a mão no joelhinho, rebolando gostosinho. Não pare de balançar, vou remexendo com carinho, rebolando gostosinho. Alô, DJ! Samba, samba! Pode balançar! Pode, pode balançar! Pode balançar! Pode, pode balançar! Só não tá gada, 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 g Dança, dança, dança que dança que dança, dança que dança Eu disse pode, pode balançar, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai caralho, ai caralho, droinha Que que é isso, moleque? É isso, é sucesso Como é bom entrar na dança Dança, dança, dança que dança que dança É como é bom entrar na dança Dança, dança que dança que dança Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, e pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, o tagadagadagadá Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, ragadagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Vai, vai, vai Entra aí, e o piscirinho Vai segurando que é o piche Essa já foi, vamos pra próxima